Olá, nossa dica de produto de hoje nós vamos estar falando sobre golas. Golas é um produto que a gente vende aqui na loja para você que gosta de inovar e modificar a sua roupa. Então a gente trouxe aqui algumas golas para vocês conhecerem o que vocês podem estar customizando, transformando a sua roupa, uma roupa que você já tem, que gostaria de mudar ou mesmo uma roupa simples que você compra, né, com preço às vezes até mais em conta ou na promoção e você pode estar customizando essa roupa virando uma roupa mais fashion. Então a gente está mostrando para vocês aqui esse tipo de gola. Aqui nós temos essas golas aqui, acabaram de chegar para a gente, elas são golas que são com pedrarias forradas com renda e elas são aplicadas sobre tecido. Aqui nós temos três tamanhos diferentes. Aqui eu tenho uma aqui ao vivo, né, para você estar vendo. Então aqui ela é toda forrada com uma renda e por baixo ela tem um brilho. Ela deu uma diferença, né, na pedra. Por exemplo, nem todas as pessoas gostam de muito brilho. Então assim, ela ofusca um pouco o brilho da pedra, né, que é colocado aqui nessa gola. Então olha aqui que legal que fica. Uma blusa, né, preta, né, como eu estou aqui, você coloca. Fica uma coisa bem discreta e bonita. Então nós temos vários tamanhos aqui, nós temos três tamanhos diferentes e o formato também do desenho diferente. Esse é um modelinho que a gente trouxe para vocês conhecerem. Aqui também nós temos as franjas, né, que tá usando muito. Isso aqui é uma gola que ela tem com franjas. Ela é tipo um crochêzinho com um tecido bem fino, bem leve e fica muito bonito para colocar numa blusa, por exemplo, preta. Esse modelo aqui é um modelo de uma gola bordada, toda, né, em miçangue, pedraria, bem colorida. Fica muito bonita quando você pega uma roupa assim mais neutra e aplica. Fica totalmente diferente. E aqui nós temos as golas para as coisas de tipo de bebê ou também, assim, coisa de criança, algumas roupas de criança. Você pode estar aplicando esse tipo de golinha, vestido e também algumas, tipo, pode colocar no ombro também, algum detalhe na manga. Fica bem interessante também esse tipo de golinha aqui. Camisola. A gente vende muito esse tipo de gola também para camisola. Fica uma gracinha também, pijaninha. Esse mostruário aqui, a gente tem um tipo de gola que ela é toda em formato de flores e ela pode ser tanto recortada e ser aplicada e também você pode estar bordando com pedraria, com miçanga, com pérola. Fica muito linda. E aqui, por exemplo, vem o par. Aqui, por exemplo, essa daqui, a gente pode recortar essa gola. Você pode também aplicar, às vezes, num vestido. Você pode colocar tanto na frente, encontrando uma com a outra. Pode colocar na lateral também. A gente tá usando muito, né, muito aplique de renda na lateral de vestido ou na saia também. Fica muito bonito. E então, a gente vende assim, geralmente vem um par. Mas, ultimamente, a gente tem vendido, assim, várias. Tem pessoas que levam dois, três pares para estar aplicando, né, recortando, para dar um efeito maravilhoso no vestido. Às vezes, um vestido mais simples e você pode estar inovando para estar usando, às vezes, você usa numa festa, né, mais simples e quer dar uma incrementada naquela roupa. Então, é uma boa opção você tá comprando esse tipo de gola e aplique que a gente tem aqui. Essa aqui também, com as flores maiores. De repente, você pode estar juntando uma com a outra. Também fica muito bonito. Temos essas aqui, que são umas umas golas mais finas, mais delicadas, com o acabamento dela em guipir e, porém, o fundo, né, tipo um tulezinho com as florzinhas. Então, fica muito linda também essa aqui para você estar colocando na roupa. Geralmente, algumas a gente tem branca, preta e pérola, né, a maioria delas. E também o interessante dessas golas que você pode estar tingindo e nós temos todos os tipos de tintol, de algumas cores, né, básicas e você pode estar misturando também o tintol para dar a cor desejada. A gente tem aqui algumas dicas aqui na loja para você estar bordando e pintando também as golas e de acordo, né, com o tipo de material, porque o tintol você pode estar usando tanto para sintético quanto para algodão. Então, aqui nós temos vários tipos de tintol para cada tipo, né, de gola que você usar ou tipo de tecido. Essa é uma dica legal. Esse aqui também é um detalhe bem interessante. Parece uma pulseirinha, toda em guipir, com detalhezinho, que você pode também estar usando como alça, como detalhe, né, na roupa. Fica bem interessante. Olha que coisa mais linda, mais rica e delicada. Tipo de borboleta. Esse aqui é tipo uma cruz, que pode usar como aplique, né, numa roupa mais rústica. Ela aqui, geralmente, ela é algodão, essa daqui. Esse aqui é mais algodão, mais rústico. Ela é fosca. Aqui é outro tipo mais delicada. Essa aqui é muito legal, porque ela tem três aberturas aqui, tipo uma argola, que você pode estar usando, né, para colocar, às vezes, uma camiseta atrás, nas costas, né, fica bem legal. Puxando três alças. Dá um efeito maravilhoso essa daqui. E essa aqui também você pode estar, né, juntando, aplicando, pegando várias golinhas, colocando na roupa, né, ou no vestido, tá faltando algum detalhe. Fica bem legal essa parte aqui dessas golas. Essa aqui a gente tem vendido muito, porque ela serve tanto para a parte da frente, quanto nas costas. Às vezes, tem uma roupa que tá muito decotada e você quer modificar. Essa aqui é uma ótima opção também. Temos essa aqui toda com sutache, na cor pérola. Tá muito bonita também. Você pode estar aplicando uns esvarovas, né, que é uma pedrinha que brilha no meiozinho, né, de cada argolinha que tem aqui. Você pode estar colocando. Fica lindo, né, para quem gosta de mais brilho. Fica muito bonito essa gola aqui com cristal esvarovas. Esse aqui é um outro tipo também mais rústica, toda em algodão. Essa aqui. Pode usar tanto na frente quanto nas costas, esse tipo de gola. Essa aqui você pode usar como aplique, ou como a gente falou, né, a maioria delas é para você usar nas costas. Essa aqui também você pode estar recortando ou pode estar usando também para as costas. Essa gola aqui é uma gola mais rebordada, né, com lantejolas de metal, com tule e com vidrilho. Essas aqui também com lantejola, né, todas bordadas no tule. Essa parte que vem sobrando aqui, geralmente as pessoas, né, embute na costura, coloca para dentro, aí ela fica mais delicada. Algumas pessoas preferem também estar colocando do jeito que está aqui aparecendo o tule, dependendo da roupa que vai ser usada. Essa gola também é uma gola que tem uma mistura aqui de alguns pingentes com medalhinhas fosca, tipo envelhecido, com lantejolas também envelhecidas. Tá linda, maravilhosa. Aqui no amarelo, você tem uma roupa amarela, né, lisa, pode estar colocando uma golinha, fica linda. Essa também com lantejola fosca, em cores. Essa com mais brilho também, geralmente na roupa preta fica maravilhoso, ou numa roupa assim clara, tipo salmão, pérola, fica muito bonito. Esse aqui é um aplique também todo em miçanga, que pode usar tanto na frente, aqui, né, nessa parte aqui, fica muito bonito também. É um detalhe que dá uma diferença, né, numa roupa, ou também como entre meio de cinto. Essas aqui são brilhosas, né, com dourado e prateado. Geralmente assim, final de ano, pra festa. A gente vendeu muito esse tipo de gola, com detalhes prata e dourado. E as flores aqui, você pode estar recortando também, ou emendando. Fica lindo o trabalho, né, quando você costumiza. Uma roupa decotada, igual a gente falou, essas maiores ficam excelente. O trabalho delas. Olha que linda. Tá maravilhosa. E a gente tem sempre algumas rendas que pir, né, tipo barra, pra tá acompanhando. Às vezes você quer colocar na gola, quer colocar um detalhe na saia, né, ou no vestido. Fica bem interessante você tá juntando uma coisa com a outra. Olha que linda essa gola. Essa gola aqui é uma gola que ela é em 3D. As flores, elas são em alto relevo e fica uma coisa maravilhosa na roupa. Então, aqui você tem três opções. Você pode usar uma blusa rosa, uma blusa amarela, ou uma blusa verde, ou fazer um vestido numa dessas cores que fica lindo. Ou você, de repente, tem um vestido nessas cores, né, queira dar uma inovada. Então, essa gola aqui é uma ótima opção também. Olha essa também. Que linda essa com vermelho e amarelo. Aqui nós temos algumas de crochê, né, crochê tá muito em alta. Então, fica muito legal também você tá usando pra quem gosta de uma coisa mais delicada. Olha que interessante essa aqui também. Essa. Aqui tem de lese, de algodãozinho. Tem essa aqui toda franzidinha de rendinha. E a gente tem vários modelos, né, de gola, como a gente mostrou pra vocês. E essas aqui, elas são bordadas. Já trouxe uma aqui pra gente ver. Ela é toda bordada em pérola. Pérolas maiores, menores. A gente tem vendido muito. Porque ela já vem toda rebordada. Então, você pode usar assim, né, é uma opção, né, tradicional. Você pode usar as costas, virando ela também. Fica bem legal. E outro dia a gente vendeu duas golas dessas. Uma pra colocar na parte virada pra cima e a outra, né, virada pra parte pra baixo. Então, aí a cliente recortou, né, um pedaço, pra não ficar com bico. E emendou uma na outra, né, transformou totalmente o vestido dela. Porque o vestido, né, tava sem nada atrás. Então, deu toda uma diferença usando essa gola aqui. Aí nós temos vários modelos aqui. Tela no tom de pérola. Temos ela em preto. O mesmo modelo, né, da pérola. Ó, que lindas. Aí tem vários tipos dessas com pérolas e com pedrarias, né. Tanto no branco, no pérola. E também no preto. Pra você que gosta, né, de estar inovando, transformando a sua roupa. Então, vem aqui na Selva, né, conhecer essas golas maravilhosas. Nós sempre estamos trazendo novidades, né, de golas. Então, nós temos tecidos aqui pra você tá comprando, pra fazer roupa também, né. Podemos indicar algumas pessoas pra fazer. Então, é uma ótima opção, né, pra você que gosta de inovar e transformar. Então, foi essa nossa dica de produto de hoje, né, as golas. Espero que vocês tenham gostado. Venham aqui na loja e até a próxima. Música 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 Música